olá pessoal tudo bem com vocês eu espero que esteja pessoal vocês estão lembrado aí que a gente ao passar os aquários aqui pra dentro nós falamos que ia fazer teste com algumas plantas aqui na parte interior da estufa aqui é com algumas plantas uma delas é o aguapé pessoal olha ele não ele não está se não se adaptou ele não a luz aqui solar não vai ser suficiente para ele já dá para ver tá vendo aí as folhas já tudo secando ó e aí ele se ele não tá verde bonito significa que ele para de fazer a função dele de filtragem ou seja não tem mais vida também na raiz a raiz vai deixar de de fazer a função que a gente precisa que ela faça de filtragem aqui na nossa nos nossos aquapisos e aquários aqui na parte interna o que que eu vou fazer hoje pessoal hoje eu vou fazer um consombrite uma proteção natural para os alevinos que podem estar nascendo tem alguns aquapis aqui que já tem alevino como este aqui eu vou ver se eu mostro para vocês ali ó e vamos dar um zoom aqui ó esse já tem ali você podem ver que ali ó não entre as raízes e se deixar sem o seu a simplesmente arrancar os aquapés aqui esses alevinos serão devorados aos poucos então eu preciso fazer aqui um esconderijo artificial porque eu não tenho outros tipos de planta natural por exemplo eu tenho a elódia aqui ó um pedaço da elódia mas é pouca não é suficiente um abrigo para eles é pouco é muito rala eles vão ficar bastante exposto e a gente vai continuar aqui com a experiência da elódia talvez a elódia precise menos com água pé né de incidência do solar aqui dentro a gente tá fazendo é aos poucos nós estamos colocando telhas transparentes e para que tenha mais luz do sol aqui olha nesse aqui tem uma um belo ramo da rabo de raposa né olha que bonito que ainda tá mas o aguapé também a gente já percebe aqui ó na ponta dele ele começando a secar ó tá vendo eu não vou deixar esperar muito e achando que ele vai se recuperar que eu acredito que não vai coloquei aqui mais por uma teimosia porque a pele é muito exigente a luz do sol talvez essas plantas submersas não sejam tanto mas vão ver se elas começassem a deteriorar o sinal delas é que elas elas começam a soltar né parte das folhas vai para o fundo a gente começa a perceber que elas estão se deteriorando também mas por enquanto com ela tanto com a elódia ali quanto com a elódia como com a rabo de raposa aqui tá tudo bem mas eu não como eu não tenho um elódia e rabo de raposa para todos os aquapisos e aquários e tem muito ainda para vim lá de fora por exemplo esse aqui mesmo as fêmeas estão bem gordas né e eu acredito que elas podem criar aí a qualquer momento tem fêmeas bem gordas aí então eu preciso ao tirar o aquapel não posso deixar esse aquário desprotegido tem que colocar alguma proteção caso nasça os alevinos então eu vou estar fazendo hoje essa proteção artificial com sombrite aí eu vou estar mostrando para vocês ali o sombrite que eu vou usar e como eu faço é muito simples pessoal muito simples mesmo vocês vão acompanhar aí então vamos lá e antes aqui pessoal eu vou medir a largura vocês vão entender depois porque eu dá para fazer vários modelos mas essa proteção é mais simples e eu vou mostrar para você e ó medindo aqui ó ele tem 30 de largura a lâmina d'água que vai dar mais ou menos pessoal uns 35 mas eu vou fazer com 40 de altura por por 30 de largura e vamos lá pegar o sombrite vamos cortar aí pessoal eu tirei aqui uma tira ó de um sombrite que tá ó que eu tô usando lá na proteção dos peixes que estão ainda lá na frente passou de 30 um pouquinho mas é bom isso viu se você cortar toma cuidado se você cortar com 30 certinho vai ficar com 25 ele dá uma encuída então eu cortei com 40 ó ficou um pouquinho mais de 30 de largura que ele encolhe né é um material flexível uma das coisas aqui que pessoal que eu quero dar uma dica para vocês cuidado com sombrite você vai usar ó fica muito esperto com relação a a malha dele o sombrite ele é definido assim 70 por cento 50 por cento 30 por cento é a quantidade né a porcentagem do que passa o sol então 70 por cento é o que tem os buracos maiores e ele é perigoso porque as fêmeas principalmente as fêmeas elas não passam no buraco mas ficam malhadas como se fosse uma rede enroscam as guerras né e acabam morrendo então esse aqui é o de 50 por cento esse essas fêmeas matriz que eu tenho ela não consegue enfiar a cabeça aqui mas os alevinos passam então os alevinos pode transitar de um lado para o outro tranquilamente né até para se proteger e elas não conseguem passar então vocês viu que a altura lá é 40 mas eu vou tirar um pedaço com um metro aqui e a gente vai e eu vou depois dar uma boa lavada nele e a gente vai colocar lá para ver como fica cortamos já lavamos ele agora bem no meio aqui pessoal tem duas pedras de dolomita minha aqui que eu vou usar colocar assim ó uma de um lado do outro para que que elas vão fazer com que o meio afunde aí a gente vai dobrar aqui ó não tá bem no meio vamos puxar aqui para deixar bem no meio certinho ó certinho bem no meio para acertar as pontas aqui tá vendo ó e as pedras aqui agora nós vamos lá no aquário colocar nós vamos pegar por aqui ó só e ó tipo assim erguer e colocar lá dentro do aquário tá mas antes nós vamos lá agora vamos retirar o os aguapés a pedra é para fazer essa parte afundar ficar relando no fundo eu vou explicar porque é importante isso tá e uma cada canto é para manter ele aberto então vamos lá vamos retirar o aguapé aqui agora com cuidado né que às vezes pode ter alguma levina aí que a gente ainda não viu e vamos colocar o nosso novo esconderijo aqui ó do jeito que eu falei para vocês as pedras no fundo ó depois a gente vai enfiar a mão lá e vai ajeitar esse fundo aí aqui pode soltar vamos com a mão agora aqui ó vamos ajeitar colocando uma pedra mais lá para o canto ó apurrando para lá outra mais para cá olha aqui tá vendo deixando mais ou menos aqui um centímetro do canto eu gosto de colocar no canto eu vou explicar por que agora como nós temos tá difícil de focar o celular como nós temos duas partes né a gente vai abrir aqui no meio ó tá vendo uma ficou para lá e a outra para cá abrindo no meio então tá bem aberto ó aí a gente faz assim ó eu costumo fazer assim dobro agora aqui essa ponta que tá caindo em cima da água para cá eu dobro para o meio aqui ó gravando né meu dobro para o meio e a outra eu vou dobrar em cima de lá dobro em cima também ó porque ela não fica muito esparramada e ela forma como se fosse um túnel no meio né vou mostrar aqui para vocês ó de lado ó então as pedras no fundo por que o fundo pessoal porque o alevino quando ele quando ele nasce ele vai ficar no fundo ele não consegue nadar direito certo então é importante que tenha parte desse sombrite relando no fundo para eles já entrarem ali ficarem por ali esperando se eu quiser colocar mais algumas pedras e ficar aberto aqui eu acho que eu vou até pegar lá mais umas duas pedras para ficar mais aberto esse fundo para ele ter mais contato com o fundo ficar uma parte maior do sombrite em contato com o fundo então você vai arrumando ajeitando do jeito que você achar melhor né mas aqui já tem uma proteção aqui ó é importante ficar mais próxima essa deste não ter um espaço muito grande é bom ter um espacinho ali na parede do aquário entre ela e ele para que os peixes possam se movimentar ah então vamos eu posso colocar uma outra parte aí do eu vou fazer o seguinte pessoal eu vou pegar mais um pedaço e colocar no meio para ficar mais uma uma parte do sombrito no meio quanto mais fechado melhor mais esconderijo mais proteção para os alevinos então precisa ter contato no chão para que os alevinos fiquem ali até eles começarem a nadar depois que começarem a nadar que eles tenham um refúgio que os peixes não possam passar rapidamente em perseguição se até eles dar a volta dá tempo dos dos alevinos irem se escondendo e essa depois que eles aprendem a nadar eles ficam nessa parte de cima aqui ó entre elas bem protegido ali se alimentando é o meu jeito de fazer tá vendo eles passando ali no meio então se eu colocar mais uma um pedaço de sombrito subindo ali no meio fica melhor vai ficar mais protegido vai ficar mais fechado né então vou pegar mais um pedaço lá e vamos mais umas pedras vou tentar abrir mais o fundo para ter mais sombrito em contato com o fundo e mais uma lâmina subindo aí no meio vamos ajeitar olha que os peixes bonitos pessoal fêmeas lindas hein precisamos ter esconderijo porque não podemos perder os alevinos delas né assim que nascerem pessoal é disso que eu estou falando olha aqui ó em cima a parte que ficou sobrando dobrada uma sobre a outra para poder ter uma camada espessa de esconderijo né para eles os alevinos ó e ó do lado olha desde baixo é o que eu estou falando pessoal é o que eu estava dizendo ó coloquei mais uma camada no meio né tem até um jovem que precisa ser retirado que ele não é filho né nem parente desses que estão aí olha eu coloquei um outro pedaço enrolado para baixo imitando uma planta mesmo o formato delas olha em cima camada dupla então uma camada beirando aqui ao vidro onde que eles ficam entre o vidro protegido e esse uma camada mais ampla no chão que eles entrou ali por baixo ali já não tem os outros não conseguem alcançar então ficou muito bom isso aqui ó tá vendo elas passam pelo meio mas tem camadas assim entre um lado e outro que elas não conseguem mesmo que queira pegar e é um refúgio também pessoal para a fêmea tipo ó a fêmea tá cansada do macho aqui perseguindo ela ela tem como se esconder em um cantinho aí ó ficar quietinha eu já vi isso acontecendo elas fazem isso nas plantas também tá vendo como ela tem passagem lá atrás então eles vão transitar por aí só que eles não tem assim livre acesso a ponto dos alevinhos conseguem atravessar de um lado do outro eles não eles só pelas laterais só entrando como se fosse no túnel e assim pessoal eles tentam né se ver que tá difícil eles desistem eles desistem né eles não vão ficar o tempo todo então só o fato de tampar um pouco a visão deles a impedir que eles estejam vendo os alevinhos o tempo todo já vai fazer com que eles não se interesse em ficar correndo atrás dos alevinhos a visualmente é legal não é pessoal tem outros materiais aí de outras coisas ficam até mais legal o pessoal fala muito do saco de cebola de batata mas cuidado com o tamanho dos buracos pra que se passarem eles morrem morrem ali malhado ali as fêmeas tá morrem malhado então cuidado se os grandes conseguirem enfiar a cabeça já era então cuidado com isso aí com o material que você vai usar dá pra fazer também com cordas de nylon aquelas cordas de nylon grossas você vai desfiando ela e faz como se fosse uma planta também é como se diz é uma alternativa barata de fazer um esconderijo artificial já quando você não tem a possibilidade da planta natural mas pra um aquário de reprodução tá ótimo isso aqui vai fazer render muitos alevinos aqui com certeza porque matrizes bonitas não faltam aí estão elas ó aí vocês viram que com a iluminação elas ficam mais branca né a cauda são as nossas fêmeas aí dos whites que sobraram aí que estamos tentando tirar filhotes delas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje da dica de hoje se gostou não esquece o like quer acompanhar e ver o resultado aqui assim que criarem os alevinos vão conseguir ficar aqui protegidos conviver com elas até crescerem porque esse é o nosso objetivo se não é inscrito se inscreva no canal e aciona o botãozinho das notificações pra que você possa ser avisado quando postarmos os nossos vídeos se ficou até a final muito obrigado Deus te abençoe até o próximo vídeo se ele assim permitir tchau pessoal tchau 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 tchau